Olá, 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 hoje dia 22 de setembro, agora são 5h25 da tarde, boa tarde a todos, essa bolsa é demais, eu amo essa bolsa, fechamos mais um dia, esse é o trabalho que eu pedi para o papai do céu, não largo nisso nunca, uma maravilha essa bolsa, vamos lá, vamos dar uma olhada geral, deixa eu dar uma olhada aqui no... Deixa eu abrir aqui os comentários dos amigos, porque depois a gente já vai falar sobre eles, vamos falar um pouquinho sobre a movimentação da bolsa da semana, lembrando que hoje é sexta-feira, fechando mais uma semana, já estamos na segunda quinzena de setembro praticamente, já já a gente fecha o mês, já já a gente fecha o ano. Vocês já compraram o meu presente de Natal? Ai, 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 vamos lá dar uma olhada então no mercado rapidamente aqui, vamos verificar as condições, esse aqui, a linha mais forte aqui é aquele topo histórico de 74.200, que vem lá de trás, mais fácil de ver por aqui, que é esse topo aqui do mensal, né, que era o topo histórico, E nós temos aqui, esse último topo que foi desenhado nessa semana, né, esse é o gráfico semanal, aqui em cima, então ele teve uma subida, subiu, 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 não parou de subir, e agora parece que ele tá dando, querendo dar uma descansada, né, Até então ele não rompeu nenhum fundo de nenhum candle semanal, e agora ele tá dando uma descansada, se ele fosse pra cair, ele já teria caído com muita força, né, não que ele não possa fazer, mas ele já teria o feito. Então ele vem aqui, basicamente, mais de 10 semanas subindo com muita força, né, é natural que ele faça um descanso, né, então ele correu, 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 agora ele vai dar uma parada. Deixa eu pegar o meu amigo aqui, eu tenho um amigo aqui, cadê ele, o Velociloco, aqui, deixa eu mostrar pra vocês, esse é o meu amigo, vou mostrar pra vocês o que a bolsa fez, a bolsa fez isso aqui, ó, ela ligou o turbo, começou a acelerar, acelerou, acelerou mais, E agora ela tá freando, agora ele vai demorar pra desligar, então agora a bolsa tá freando, o danado só desliga agora quando... Só vai desligar agora quando acabar a pilha dele. Então voltando aqui, a bolsa tá agora nessa freada, uma bela freada, né, então no diário dá pra ver melhor, ele tá lateralizado, ele tá dentro desse engulfo aqui, né, Tá dentro desse engulfo, desse candle. Podemos ter uma correção, realmente, um pouco mais forte agora. Essa correção, ela pode ter vindo daqui, ela pode vir pra cá, pra essa região, né, ou até aqui e voltar a subir. Ele pode até descer aqui em 72 mil, sem problema nenhum, pode voltar a subir daqui de trás, né, que isso não vai fazer ele perder a tendência de alta dele. Por isso que realmente tá muito bonito a nossa bolsa. Então qualquer retorno agora vai ser uma grande possibilidade e oportunidade pro mercado, né. No diário, no 60 minutos, ele tá dentro de um triângulo, né, esse triângulo aqui. Isso vai forçar, talvez não dê pra enxergar tão perfeitamente, mas ele tem um triângulo aqui, né. Então agora ele precisa romper esse triângulo pra cima ou pra baixo, né, pra gente ver o que vai acontecer, né. Então pra quem tá trabalhando aqui no day trade, talvez tenha tido muita dificuldade essa semana, né. Pra quem não tem ainda experiência de trabalhar em uma consolidação, sofre mais, né. Porque ela vai fechando aí as bandas e a volatilidade dela vai diminuindo e fica muito difícil. Então, vamos dar uma olhada aqui no INV17, que é o índice futuro. Vamos olhar o gráfico de 15 minutos, de 5 minutos ou melhor. Então ele ficou realmente bem difícil, ele começou de aqui, subiu, caiu, subiu. Quer dizer, ele não teve uma direção muito bem definida. Então pra quem quer sempre pegar tendência no gráfico intraday, né, nos 15 ou 5 minutos, ficou mais difícil. A cada dia que passou, depois começou a fazer essa lateralização, né. Nós estamos agora dentro de um triângulo, temos que esperar aí, ver o que vai acontecer, ok. Perfeito. Vamos lá dar uma olhada no dólar. O dólar tá totalmente lateralizado, a gente já vem apontando isso, mas ele pode ainda fazer só a onda 3 aí pra cima, né. Ele pode ainda querer fazer aqui, essa onda aqui, né. Ele ainda tem essa chance, ele só precisa romper esse topo pra dar continuidade. Ele tem aqui uma LTB muito forte, que é uma LTB mensal, semanal, que vem lá de cima, vem lá de cima. É muito, muito forte essa linha aqui, ele já testou algumas vezes. Então, ele pode até subir, mas ele vai ter muita dificuldade pra subir com grande força aqui. Ele vai ter que chegar uma hora que ele vai ter que descansar. Mas vamos torcer pra que ele fique aqui e vaze aqui pra baixo, né, e não pra cima. O DI, dentro da consolidação, não. Ele tá dentro aqui, ele tá numa consolidação de 60 minutos, mas ele tá dentro do canal de baixo. Continua e assim, o ouro fez um rompimento falso aqui pra baixo, naquela região que eu falei que ele tava enrolado, subiu. Mas eu ainda acho que ele ainda vai ficar por aqui. Se a bolsa, eu falei, né, ele tem aqui uma meta pra cumprir, que é a subida dele, né. Porque ele bateu aqui já, algumas vezes, no fundo do canal de alta. Então, ele agora, ele precisa cumprir a meta dele, que é essa subida, né. Eu acho, né, pelo que eu acompanho os dois mercados, ele só vai subir a hora que realmente a bolsa começar a corrigir mais forte, né. Ou então, ele vai subindo, subindo, e quando a gente perceber, ele já vai tá lá em cima. Ele deve vir aqui nessas regiões aqui de 143, 144 reais a grama, tá. A S&P hoje também deu uma corrigida, tá igualzinho o nosso Bovespa, né, ele deu uma enrolada. Tá engolfado por esse candle, tá aí parado aí em cima, né, dentro de um canal de alta. O nosso até já estourou o canal e voltou, mas a configuração final aqui desses últimos dias tá bem aderente os dois, ok. Vamos dar uma olhada aqui no petróleo rapidamente. O petróleo aqui continua só subindo, hoje subiu mais um pouco, muito levemente, né, tá numa região bem crítica aqui. Tá numa região bem crítica, não vou ficar desenhando aqui o canal lá, né, depois eu desenho. Já já ele vai bater nessa região aqui de 57 e pouco, já havia comentado, ele já tá aqui numa região bem crítica de resistência, né. Ele pode voltar a corrigir em qualquer momento. Se ele voltar, é pra depois romper com força, tudo bem. Vamos lembrar que é uma região aqui bem complicada pra ele passar. Essa região que ele se encontra nesse momento, tá bom? Perfeito. Vamos dar uma olhada então agora no nosso mercado, mas antes disso, deixa eu ver se já abriu aqui os comentários, já. Ok, vamos dar uma olhada aqui na nossa, no meu site. E agora eu não sei onde ele está. Acho que vou ter que... Ah, não, ele tá aqui. Tá aqui, vamos... Tá aqui pro início. Então, vamos lá. O mercado ainda bem equilibrado, né. Maglu, ele fica entre 140, 150% de acúmulo. Ele tá... Isso demonstra bem como ele tá, de certa forma, andando meio de lado nesse acúmulo com range alto, né. Uma banda bem larga. E os papéis negativos agora são 4, né. São 4 papéis. A CESP teve uma queda maior. Natura também, naturalmente, porque ela subiu, né. Com uma certa força. E no mercado de correção, ele vai cair mesmo. A M Plus e a Brasil Foods. Nós temos 4 papéis. O resto tá tudo acumulado positivo. Isso é um bom sinal ainda. Então, isso demonstra aí uma correção. A correção, ela tá demarcada aqui, de certa forma, ainda com força aqui. Na verdade, 50% do IFE. Agora, ele tá bastante papéis passando aqui pra esse lado. Então, agora, a gente tem que começar a ficar um pouco mais de olho. Porque tem duas coisas que a gente precisa entender. Todos os papéis que estão desse lado. Ele pode ainda vir pra cá, pra correção. E a correção, ela diminui o IFR, diminui o acúmulo. E outras são aqueles papéis que passaram pro lado de cá, dos 50%. Então, são papéis aqui que podem estar aqui com muita força de queda ou não. E aí, a gente vai precisar observar pra verificar. Nessa região aqui, que seria uma região mais crítica, né? Entre 45% e 50%. Verificar o que que poderia estar nos dando chance daqui pra frente pra voltar a subir. Essa é a estratégia do mercado agora, tá? Então, ainda tem vendas? Tem. Agora começa até a ter vendas. Já teve, na verdade, né? Pra quem trabalha em 60 minutos ou 120 minutos. Já teve boas vendas no mercado essa semana, tá? Vou até mostrar pra vocês se tiver oportunidade hoje. Então, vamos voltar aqui. O mercado ainda tá forte, lembrando disso. A Petro, no gráfico diário, tá de lado, né? Tá aqui, bateu no nosso óbvio de 1591. Tá aqui engolfado por esse candle. Esperar um pouquinho, vamos ver o que vai acontecer. O Petro deu aquela animada. Ela só não animou tanto, até mesmo porque o mercado tá mais fraco. O volume tá na média, tá tudo bonitinho, né? Então, vamos ficar de olho. Pode, qualquer hora, pinta mais uma oportunidade aqui. A Vale. A Vale, na sua correção, já venho falando sobre ela, né? Nos 60 minutos foi super claro a queda dela, né? Falei que se ela rompesse aqui, teria uma compra. Ela não rompeu, na verdade, ela rompeu o fundo. E isso estava demonstrando uma fraqueza do papel. E poderíamos ter vindo. Quem vendeu pelos 60 minutos já tá com 4,5% de dinheiro. No bolso aí, né? Garantido, né? Ok? Então, tem uma bela descida. Isso porque o minério desceu bastante. Mostrei pra vocês. Pra ficar de fora, porque o minério tava muito fraco, né? Chegou a cair na quarta-feira, que chegou a cair mais de 3%. A BBAS também lateralizar, descer um pouquinho. Tá com uma carinha aqui, né? Ele fez aqui quase um doji aqui de topo. Ele tá fazendo um novo doji. Aquele que eu falo, né? Ele tá fechando as bandas. Muito pouco volume aqui. Pode ser que, em mais alguns dias, ele abra essa banda de novo. Possa dar alguma oportunidade. Vamos ficar de olho. Também ainda em tendência de alta. Nada pra se fazer. Nosso banco Bradesco. É o banco mais forte que a gente tem no mercado. É engolfado aqui por esse candle também. Em estado de espera, né? Muito forte. Muito forte. Pode ter até uma correção. Uns 60 minutos. Totalmente lateralizado. E Tube. E Tube. E Tube exatamente como está o Bradesco. Também totalmente lateralizado. Engolfado por esse candle. Já é o terceiro dia. Já lateralizado. Também fechando as bandas. Fazendo um triangulozinho aqui. Pra treinar os olhos. Formando um triangulozinho. O rompimento do triângulo pode dar uma oportunidade de compra. Ou de correção. Aqui. Então, ou ele rompe. E continua a sua subida. Ou ele rompe e faz a sua correção. Então, até mais ou menos nessa região. Ou até mais aqui embaixo, né? Pra ele depois voltar a subir. Ok? Belo banco. Ambev. Também lateralizada. Também lateralização de topo. Bonito. Também tudo pra continuar a subir. A administração da Ambev é uma das melhores do Brasil. A parte fundamentalista dela, de certa forma, é muito boa. Já teve uma fase muito ruim. Mas agora já tá retomando, né? Houve problemas de taxações aqui pra trás. De bebidas. O que atrapalhou um pouco o papel. Mas agora já mais controlado. Vamos dar uma olhada, então. Vocês viram o meu amiguinho rapidinho. Tá dando uma freada, então eu fiquei esperto, né? Cuidado com a entrada dos papéis. Eu comentei que não estaria entrando nos papéis agora. Tô esperando sair dos meus papéis com lucro. Pra voltar a pegar algumas oportunidades no mercado. Então, vamos começar aqui com nossos amigos. Verificar o que eles estão falando. E aí a gente faz nossos comentários aqui. Vou começar aqui com o César. Fala, Thelmão. Boa tarde. Comenta a Pombo. Rapaz, você tá de louco atrás dessa Pombo, né? A Pombo. Conforme eu comentei, ela podia romper aqui esse triângulo, né? Era uma bandeirinha aqui no topo. Rompeu, né? Chegou a dar compra. Já deu... Chegou a dar 3,7%. Não me anima muito uma compra nesse papel nesse momento. Pelo seguinte, ele já tá muito próximo aqui da meta dele, né? Aqui na região de 5 reais. Um pouquinho mais pra baixo, né? Já tá quase lá. Tá muito, muito esticado, né? Muito difícil trabalhar com ele nesse momento. Porque o nível de risco aumenta bastante. Então, ele já deu a compra, né? Já rompeu aqui esse triângulo. O local certo de compra desse papel teria sido hoje, no rompimento desse candle aqui. Que daria já até uma saída parcial. Tá? Agora tem que esperar. Olha o semanal como ele está. Olha o gráfico semanal como ele está esticado. Então, todo cuidado, é pouco, tá? Mas também tem a máxima, né? Que a gente sabe de Shares Down. Que a tendência só termina quando ela acaba, né? Nesse caso, ela continua. Não tem nenhum zigue-zague descendente. Muito menos uns 60 minutos. Unhoz. Grande Thelma. Poderia analisar, por gentileza, Beto? Tô comprado hoje. Com 20,06. Com Alvo 22. Comprei também Fiori com 29,8. Qual não? Tá, vamos lá. Beto. 20,06. Comprou aqui embaixo. Tá em subida. Tá fazendo aqui uma bandeirinha aqui, né? Ele tinha essa consolidação. Tem uma resistência... Um alvo de suporte bem forte aqui. 19,90. Tem tudo pra subir lá. Por price action, teoricamente, na segunda-feira ele teria uma compra aqui, né? Com um pouco mais de risco. O volume tá caindo, né? Tem que ver se o mercado não vai contaminar o papel, né? Vamos dar uma olhada. Ele tá em tendência de alta no diário, né? Tá em tendência de alta no semanal. Porém, com um candle aqui meio... Mostrando um pouco mais de fraqueza. Pode ser que ele... Se ele romper esse fundo desse candle semanal, tem que sair fora desse papel. 19,90, né? Que aí ele pode correr de mais forte. Já bateu aqui, basicamente, quase na... Ele quase já bateu. Ele já bateu nos 22, né? Ele já bateu no alvo aqui da resistência, né? Então, isso tem que ser levado em consideração. Já bateu nos 22 reais, né? Você tá falando assim, eu tô comprando pra testar esse topo. Ok. Se você tá comprando pra testar o topo, ok. Só mantém realmente o gerenciamento de risco aqui com o stop. Grande chance ainda continua em subida. Vamos ver os 60 minutos? Os 60 minutos tá enrolado, né? Tá enrolado. Pra que ele consiga realmente deslanchar aqui, ele tem que vencer essa resistência aqui em 21 reais, mais ou menos. Tá bem enrolado aqui, né? Ok. Fleury. Fleury ganhou muita força com esse candle, mas já tá sentindo essa região aqui de resistência, né? Você entrou em 29,8. Entrou aqui, basicamente. Price Action, ok. Fundo duplo. Chance dele vir aqui até 30,40. Você tá olhando aqui, 30,32 lá no topo aqui, praticamente. Pra baixo do topo. Pode ser. Mas tem muita resistência aqui pra cima. É um bom papel, um ótimo papel, diga-se de passagem. Mas ele tá ultimamente fazendo muita lateralização. Pode ser que ele fique lateralizado por causa da força das resistências, ok. Semanal. Tá dando um belo sinal aqui, né? Não pelo setup, mas tá dando um belo sinal aqui. Mas tá numa região bem chata, né? Tomara que suba. Acho que vai subir. Tem tudo pra subir, né? A tendência ali continua de alta. Uns 60 minutos. Ainda tá dentro, não. Já rompeu aqui um primeiro triângulo. Primeiro LTB. Ok. Acho que tem grande chance. Vamos acompanhar. Munhoz, né? Fábio Gambetta. Bom dia, Thelma. Sei que você não curte day trade, mas o que você acha da compra descoberta nessas correções? Exemplo. Entrar vendido. Se tiver algumas histórias, puder comentar. Seria bacana. Não entendi, Fábio, a sua operação. Deixa eu falar pra você. Eu... Eu gosto de day trade, sim. Eu faço, tô fazendo. Essa semana foi muito boa pro meu day trade. Fiz essa semana praticamente todo dia. Eu só ontem que eu saí mais cedo. Saí no 0 a 0, mas a semana toda eu ganhei todos os dias, né? No day trade. Tô fazendo mais o índice agora. Já duas semanas aí um pouquinho mais forte no day trade, porque a volatilidade tá muito legal pra fazer. O day trade. A volatilidade do tipo que eu gosto. Mas eu não entendi quando você coloca aqui fazer compra descoberta. Não é compra descoberta, né? Venda descoberta, né? Eu alugo o papel e vendo o papel, né? Aí sim. Mas não pra day trade, né? Porque day trade você não faz venda descoberta. Então eu não entendi muito a sua estratégia aí. Entrar vendido. Se tiver histórias, puder comentar. Eu vou te comentar o seguinte, ó. Vou te mostrar uma coisa. CSNA, por exemplo. Um gráfico de 60 minutos. Não era um day trade, mas ele começou com um day trade. Uns 15 minutos, né? Aqui em cima. Quando ele tentou romper essa resistência, não conseguiu. E ele rompeu aqui pra baixo. Então aqui ele começou a dar um day trade no dia 20, né? E esse day trade tava indo bem. Subiu. Quase pegou o stop. Voltou. E continuou descendo. E quando a gente viu que ele tava descendo aqui, batendo essa resistência. Tinha chance dele furar porque o mercado tava muito fraco. Aí ele virou um swing trade de 60 minutos. Então, na verdade, ele virou um swing trade com 8,5%. Não sei se é isso que você tá falando, né? Porque você aí aluga o papel. É um day trade. Aí depois você faz a venda descoberta. Você combina com a... Você vai lá, entra no BTC. Verifica as disponibilidades. Conversa com a corretora. Aluga o papel. E continua vendido por mais dias, né? Porque durante o dia você não precisa fazer aluguel. Não sei se é isso que você tá falando. Mas aqui já deu 8,5% de ganho, né? Por essa estratégia, né? Então, é uma possibilidade sim, sem dúvida. A Vale 3 foi outra que deu... Já tava na cara que ia dar essa possibilidade, né? Aliás, eu trabalho com esse setup aqui, né? A Vale 3 já tinha dado oportunidade lá atrás, né? E até pelo 15 minutos também. Ele já tava mostrando aqui, quando ele bateu aqui e caiu pra baixo desse canal. Também foi uma ótima oportunidade nessa região aqui pra continuar vendido com 6% em... Quantos dias? 2 dias. Então, eu curto sim. Curto sim. Nessa época, alguns day trades viram um swing trade. Não sei se é isso que você tá falando pra mim da descoberta. Eu curto sim. Inclusive, no índice também. Hoje, né? Durante essa semana, só ontem que eu saí no 0x0, porque eu só consegui operar algumas meia hora, 40 minutos. Mas ele deu ótimas oportunidades, né? 500 pontos. 300 pontos. Hoje eu fiz 350 pontos. Na subida e na descida. Opa. Tira daqui não. Então, teve ótimas oportunidades nessas últimas semanas aí. Eu curto sim, tá? Agora eu não entendi só a estratégia. Você me explica aí o que você quis dizer com isso. E como você viu aí na CSNA, é um day trade que vira swing trade, tá? Aproveitando a correção de mercado. O Bruno, oi, Thelma, tudo bem? Quando você vai colocar os stops, você dá preferência para as resistências mais próximas do dia, ou as mais antigas, ou as mais relevantes. Exemplo, RAPT4. Vamos ver aqui. Exemplo, RAPT4. Coloquei o stop em 6,86. Ok. Ok. O fundo. Você colocaria 6,86? Ou a 7? Ou a 6,79? Ou outro valor? Todas elas são regiões de resistência? Não, o Bruno, não é resistência. Aqui é esporte, negão. Aqui é área de esporte. Não é resistência, não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui, ó. Vamos só dar uma olhada aqui. É uma região que já vem daqui de trás, né? Então, vou desenhar as principais aqui, que teoricamente deveria ser feito pelo Sama não, mas como eu já estou acostumado a fazer por aqui, vou te mostrar alguns macetinhos aqui, né? Uma aulinha aqui de... De onde eu coloco meus setups. De onde eu coloco meus... Então, vamos lá. Ó. Eu não sei onde você comprou nem nada, mas se eu tivesse comprado esse papel, né? E tivesse vindo com ele aqui, ele tem que estar... Os melhores stops estão nos fundos técnicos, né? Onde tem os suportes, né? Porque os fundos viram suportes. Então, um suporte está aqui nessa região, que seria o fundo desse candle aqui, em 6,86. Põe alguns centavos para baixo, né? 6,84, 6,83. É suficiente, teoricamente. Só que, né, tem que ver a sua estratégia. Eu não entendi por que o stop aqui, porque aqui ele não deu compra, né? A não ser que você comprou esse candle aqui, né? Se você comprou... Se você comprou nesse candle aqui... Ops, tá difícil aqui. Se você comprou nesse candle aqui... Né? Nesse candle aqui... Seu stop tem que estar aqui. Com 6,84 mais ou menos, 83. Tá? Porque é um fundo técnico aqui, teoricamente, né? Ele só precisa romper esse topo. Porque aqui ele só marcou o fundo, né? Aliás, ele está engolfado por esse candle, né? Ele nem marcou ainda. Para ele marcar o fundo, ele tem que romper esse candle. Grande. Bom, mas você está perguntando de stop. Então, stop está nos suportes. E suportes podem ser todas as áreas de fundo. Esse aqui ainda não é fundo, tá? Não é fundo. Então, é resistência? Mas é, mas não por causa daqui, né? Ele é por causa daqui de trás, ó. Vou mostrar para você. Está vendo aqui, ó? Essa região. Essa região. Então, aqui ele vira um suporte super importante. Né? Para quem comprou aqui embaixo, por exemplo... Vamos pegar aqui o setup, né? Uma aulinha aqui de setup, né? O setup, ele deu uma entrada depois... Porque ele nem deu stop aqui, ó. Ah, ele deu stop aqui. Então, você chegou a comprar ele... Aqui, né? Aqui. Nesse candle. Então, onde estava o seu stop? O seu stop técnico está aqui embaixo, né? Vamos lá. Vamos pôr aqui as marcações, né? Onde você comprou? Você comprou aqui. Porque ele rompeu o candle anterior, ok? Então, você comprou nessa faixa. O seu stop técnico está aqui. E um stop que você poderia estar usando, que a gente falou no setup, mas ele é maior... Um setup... Um stop de maior risco é aqui. Então, o stop técnico está aqui nesse suporte, né? Ou debaixo desse candle. E aí, ele continua andando, né? ele até agora não virou high low ele só virou high low aqui e não deu saída continua aqui então agora onde está o stop que virou high low stop está aqui certo? virou outro dia stop continua aqui porque ele não furou onde está o meu stop agora? o meu stop está aqui porque esses dois quenos ainda não furaram então ele vai subindo mas stop você sempre põe em fundo técnico esse sempre é o melhor stop desde que você veja que é o seu risco ganho e compense a entrada do papel ah você colocou aqui 4,79 caramba comprou super bem comprou pelo setup? comprou aqui 40 e poucos por cento beleza mas está aqui mesmo é aquilo que eu estava falando o stop tem que estar aqui nessa região ainda mais que virou high low aqui tá bom? Igor top amigo está de parabéns com as análises obrigado nada Igor estamos aqui para isso Romualdo Santos beleza tudo bem? com relação ao capital destinado a vocês nessa fase de lateralização qual a sua estratégia que você deixa na corretora parada? não eu tenho 4 corretoras duas de banco e duas corretoras normais eu tenho uma conta ativa nos bancos onde quando eu não estou tradando o dinheiro está parado ele já entra em CDBs fundos com liquidez diária não deixo parado não só nas corretoras que eu deixo um pouco mais de tempo parado ok mas eu movimento muito movimento no sentido de eu estou sempre fazendo operações agora o que eu estou fazendo é operações mais curtas de 60 minutos então o meu dinheiro sempre está rodando mas grande parte dele que está no banco está tudo com liquidez diária o próprio banco administra isso né ok Romulo Romai fala que a mão essa bolsa é demais muito boa a explicação da correlação BGIV17 fazendo um topo descendente pode ser mais um sinal de venda? Romai eu estava de olho nesse papel inclusive ele já está aqui coincidência eu já estava de olho para fazer a venda dele porém o que aconteceu? deixa eu mudar aqui porque aqui eu não consigo trabalhar com muita coisa só que ele fez o seguinte ele fez realmente o topo você tem razão ele fez esse topinho só que ele rompeu um triângulo e esse triângulo dos 60 minutos eu estou olhando por quê? porque no diário realmente ele chegou aqui e fez esse topinho que é o que você está comentando que podia descer e é uma verdade só que o que aconteceu hoje especificamente? esse picareta ele rompeu o triângulo aqui então na verdade ele não tinha venda ele tinha uma compra e chegou aqui e dá um 1,5 eu não consegui pegar essa compra porque eu entrei no café tá? então eu não entrei no boi eu entrei no café então ele chegou a dar aqui uma bela bela compra ok? agora e ele já deu saída aqui no final do dia né? pela estratégia aí era a melhor coisa entrar no 60 e sair no final do dia mas isso para quem tem tempo de acompanhar então ele deu compra mas eu não consegui entrar porque eu estava acompanhando outro papel então agora como é que fica a situação nesse papel? teoricamente ele tem uma subida por que que eu não entro agora nesse papel? vou mostrar para você Romar estratégia né? vou dar mais uma aulinha aqui mostrar para você por que que eu não entro nesse papel olha só você vê que eu já fiz os ziguezagues aqui do papel né? o que que ele fez? ele desceu rompeu o topo rompeu esse topo aqui desceu rompeu esse fundo certo? então ele rompeu o topo rompeu o fundo o que que é isso aqui? falta de tendência e o que que ele demonstrou aqui? padrão de alargamento é muito ruim trabalhar em padrão de alargamento como é ruim trabalhar em triângulo é só você inverter você poderia estar olhando um triângulo se a gente estivesse vindo daqui para cá né? ele é um triângulo aqui ó tá vendo? só que ele é um padrão de alargamento ele fica difícil de trabalhar por que? porque ele fica meio doidão aqui dentro né? mas nos 60 minutos ele deu compra teoricamente ele teria compra aqui acho que até se bobear pelo setup né? pelo setup na segunda-feira ele tem compra só que ele está no padrão de alargamento então tem que tomar um pouco de cuidado como é que você pode olhar para fugir um pouquinho disso? é verificar se ele está em tendência de baixa no semanal ele não está ainda ele não fez aqui ele tinha que romper esse fundinho aqui para confirmar a descida ele não fez tá? não fez então ele pode realmente voltar a subir aqui então aqui poderia ser uma compra realmente de risco é justamente o contrário tá Romer então fica uma aulinha aí nos 60 minutos ele tem aí um triângulo ele vazou o triângulo vazou o triângulo maior e foi embora ele tinha uma compra aqui chegou a dar um quase 2 reais de diferença 2 reais de diferença dá 660 reais para 2 mil né então ele deu 30% só nesse dia aqui de ganho tá? então ele tem compra não tem venda mas é uma compra arriscada porque ele tem um padrão de alargamento mas o semanal está permitindo essa entrada eu entrei no café hoje entrei por risco né eu verifiquei que ele estava aqui nessa região de 1,6575 no para perder aqui esse fundo eu fiz uma venda aqui e eu tirei aqui mais de 1 real na queda dele ele paga em dólar né para cada 1 real são 100 dólares de de remuneração mas esse aqui é bem mais difícil porque a o book dele é muito vazio tá? bom mas o boi então o Romer tá aí ele tinha ele tinha uma compra e não uma venda tá? Pedro 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 não é Pedro Filho essa bolsa é loucura se puder veja Beto Beto já falei né? ou não? vou falar sobre Beto não lembro não, não falei de Beto 60 minutos tá dando compra de novo aqui né? né? tá dando compra de novo foi essa que eu comentei agora há pouco né? é uma compra eu não tô muito animado com o mercado nesse momento tem esporte já aqui em cima em 22 né? tem que avaliar o risco retorno pode ser uma compra? pode né? você tem 4 para 4 é 1 para 1 esse tipo de operação eu tô fugindo um pouquinho agora porque a bolsa tá a bolsa tá fraca né? esperar ela fazer o zigue-zague eu vou com calma nesse período e a gol 4 né? disparou? não, ela não disparou não ela só fez um candle louco aqui né? um candle que não sabia se subir os compradores fizeram ela subir e os vendedores fizeram ela cair e agora ela tá enrolada aqui dentro não tem nada pra fazer não ela tá engolfada né? tá engolfada em cima num topo batendo uma resistência importante se bobear não, ainda não é topo histórico tá numa resistência aqui né? não tem nada pra fazer esse papel aqui tá muito chicado né? já tô comprado desde aqui de baixo 40% eu já não vejo nada nesses dois papéis aqui pelo risco pelo risco que apresenta né? pelo ganho risco né? o Diniz a bolsa tá brava já falando sobre ele ok tinha chegado aqui mais um do Romai deixa eu ver se chegou aqui então é isso aqui né? mostrando pra vocês aí o mercado tá ainda meio xoxo né? tem que tomar cuidado com ele tem oportunidades como eu falei a CSNA3 chegou até dar uma oportunidade de venda né? pra quem gosta de operar um tempo menor né? chegou até pelo pelo setup ele chegou a ter venda aqui né? chegou a bater 9.4% mas no diário ele ainda tá só fazendo correção ele não fez zigue-zague né? deixa eu ver se chegou ah o Romai tá pedindo MYPK3 MYPK3 tá em descida tá fazendo aqui tá engolfado por esse candle né? vamos ver pelo semanal tá esticado tá engolfado meio complicado aqui né? tá esticado e engolfado vamos ver as áreas de suporte resistências mais próximas e vamos ver como é que tá esse desenho aqui dele tá pronto bom então deixa eu fazer meus comentários aqui só ajeitar aqui alguns deles aqui pronto é ele tá bem esticado né? tá fazendo aqui um engolfo dentro do engolfo um canalzinho descendente aqui né? no semanal ele tá fazendo aquela descida nos 60 minutos ele tá em tendência de baixa consolidando aqui né? então ele tem dois pontos o Romai é tá vendo aqui que ele tem um triângulo aqui ele pode ele tem duas coisas que pode acontecer com ele aqui nesse momento tem esse triângulo ele tá bem nesse triângulo então o que que acontece se ele perder aqui esse fundo não tem nada pra fazer se ele romper aqui pra cima o ideal é esperar ele voltar e subir de novo aonde tá a melhor compra dele tá aqui acima desse ponto por quê? porque isso aqui é o do semanal esse aqui é o ponto do semanal esse candle aqui é o topo do semanal vamos lá no semanal dar uma olhada ó tá vendo? é o topo do semanal então se ele romper esse topo do semanal aqui em 23 com vamos por aqui nessa região de 23 reais com 5 centavos mais ou menos mais pra baixo aqui com 5 centavos 23 com 05 talvez seja uma possibilidade sim esperaria ele fazer um zigue-zague aí tá isso pelo semanal por causa de engolfo agora se ele perder esse fundinho aqui já era bal bal tá mais um aí pra pra gente entender acho que o mercado tá fraco tá com acúmulo de de venda os 60 minutos tá muito fraco tá descendo se ele subir testar aqui e subir romper esse ponto fica legal mas não no momento bom passamos por todos os papéis são 40 minutos acho que o mercado ainda tá tem aí oportunidades tá legal é fiquem atentos aí porque oportunidades vão começar a pintar né aliás deixa eu até ver porque o mercado futuro fechou com uma baixa muito grande muito grande aqui o fechamento dele no 15 minutos é não normal não foi nada espetacular não no futuro então vamos ficar atentos aí que o mercado muita coisa pode começar a dar oportunidade agora é uma hora de freada do mercado né é uma hora de freada do mercado vocês veem que pelo setup o índice futuro já tá virou high low né é alerta aqui tá vamos ver se virou aqui não no diário no ibov não mas tá bem chatinho aqui tá bom então beleza gente se vocês tiverem alguma alguma ação quiser comentar porque esse domingo eu vou dar uma olhada mas não deixe pra passar na última hora escrevam aí no comentário do youtube quem quiser fazer alguma conversa comigo vai lá no no site se inscrevam lá no falar comigo me mande aí alguma coisa que vocês queiram saber alguma curiosidade né se for pra contar piada pode mandar por lá tudo bem e usei aquele canal pra gente falar um pouquinho fora do análise de papéis tá e análise de papéis aqui no youtube agradeço mais uma vez muito obrigado ficou um vídeo cumprido de novo mas a gente abortou bastante coisa falamos até mostrando um pouquinho sobre estratégia aí de suportes né falamos um pouco sobre commodities também aí mostrei até um pouquinho como funciona mostrei aí a possibilidade dos 60 minutos pra quem tiver de férias ou tiver um pouco mais livre pra poder operar oportunidade CSN aí dando 8% pra venda descoberta o day trade também tá de certa forma tá difícil trabalhar no day trade mas ele tá bem pagador né só precisa ter experiência ok então basicamente tá aí os comentários então Fabio eu curto assim só vou fazer um último comentário pra você que é o seguinte né day trade o pessoal sempre comenta depois de todos esses anos fazendo essa fazendo seguindo essa estratégia e tudo mais eu percebo que o crescimento de patrimônio tá no swing e no position né são posições de mais longo prazo elas te remuneram muito menor com custo muito menor o day trade ele realmente ele te dá tem muita gente que vive só do day trade mas ele te dá primeiro porque você tem que estar ter uma grande disponibilidade de experiência etc etc não é ruim mas ele paga as contas e tudo mais só que ele é uma coisa muito mais perigosa muito mais de risco pra quem não tem experiência então por isso que eu nem falo nesse canal esse canal é pra quem trabalha pra quem quer olhar tá então o Fabio na verdade eu gosto sim faço faço inclusive tem vídeo meu aí no canal ajudando um amigo que tava com problema de consistência no day trade até mostrei pra ele como é que ele pode trabalhar com dinheiro no mercado depois de um mês depois se dá uma olhada aí se quiser entre em contato comigo no no meu site lá a gente bate um papo sobre sobre day trade tá bom mas o o foco do canal hoje é pra quem trabalha né a quem não tem tempo que quer sentar meia hora uma hora do dia pra poder revisar a estratégia pros próximos dias tá bom então tá aí gente muito obrigado boa noite aproveita o final de semana vão passear vão no zoológico dar pipoca aos macacos aproveita os filhões os filhões aí vão jantar fora vamos lá fora com a esposa aproveita bastante eu vou pra praia e no domingo eu volto pra fazer a nossa a nossa análise de domingo tá um grande abraço tchau até o próximo vídeo tchau